Força Alternativa Revolucionária do Comum. Este vai ser o nome do partido da ex-guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. O anúncio foi feito pelo líder da antiga guerrilha, Rodrigo Londoenho. A nova denominação foi escolhida durante um congresso realizado em Bogotá. 1.200 delegados, a maioria procedente de distantes zonas rurais da Colômbia, definem no encontro as diretrizes do movimento político e seus candidatos para as eleições gerais de 2018. Timoshenko assegurou que a decisão de manter a sigla FARC com um novo significado foi apoiada por 628 dos delegados que participam do evento, enquanto 264 optaram pela denominação Nova Colômbia. Os ex-combatentes também apresentaram sua nova logomarca. A ex-guerrilha assinou o Acordo de Paz depois de mais de meio século de conflito armado.